Eu e a Kim estamos casados há trinta e poucos anos, mas nós começamos sem nada. As pessoas dizem que ela se casou comigo por causa do meu dinheiro. Isso não é verdade, porque eu não tinha muita coisa. Eu tinha perdido o meu primeiro e segundo negócio naquela época. Eu não tinha dinheiro, muito pelo contrário, estava cheio de dívidas. Foi uma época de aprendizado. Eu ganhei bastante experiência e consegui pagar tudo. Sim, um monte de gente diz quebre o seu cartão de crédito, mas eu acho isso ridículo, porque o problema não está nos cartões. Na realidade, eu amo meus cartões de crédito, sabe? Para se desenvolver, para ser, como diz o exército, para ser tudo o que você pode ser. Eu me assusto quando escuto, ah, nós financiamos isso. Bem, mas você vai pagá-los de volta? Essa é a chave. Essa é a chave. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Dívida boa é dívida que outra pessoa paga por você. Para começar nossas vidas juntos, precisávamos nos livrar de dívidas ruins. Isso era muito importante. Para só então obter dívidas boas, ou seja, empréstimos e coisas como prédios de apartamentos, prédios comerciais e imóveis alugados. A propósito, nunca paramos de investir. Pagamos as dívidas ruins e entramos nas dívidas boas. Uma dívida boa é simplesmente aquela que o torna rico e que alguém paga por você, ou seja, seus inquilinos. E a inadimplência é a dívida que deixa você mais pobre a cada mês e você tem que pagar por isso. Então, vamos começar com os passos para sair da dívida. O passo número um é que você tem que dizer a verdade a si mesmo. E acho que essa foi uma das coisas mais difíceis que tive que fazer, porque a Kim nunca havia conhecido um desastre financeiro como eu antes. Ela não podia acreditar que alguém pudesse dirigir um Mercedes e morar em um bom hotel bem às margens de Diamond Head e estar muito endividado. E eu continuei fingindo que era rico. Eu estava fingindo até conseguir. Eu estava orando a Deus, a Jesus e ao Buda e esperando que o dinheiro viesse e fingindo que não tinha dívidas. Eu tinha uma boa aparência e comia nos melhores restaurantes e ostentava o dinheiro que eu não tinha. Eu estava falido. Você pode fingir para as suas namoradas, mas não pode fingir para a sua esposa. E então, a primeira coisa que tive que fazer foi sentar com ela e dizer a verdade, que eu não era tão rico quanto parecia. Você tem que dizer a verdade a si mesmo, porque se você tem um objetivo de onde quer chegar, você não será capaz de conseguir se não souber realmente onde está. O passo número dois é parar de acumular dívidas impagáveis. Mas o que isso significa? Às vezes, você tem que fazer um pouco de sacrifício. E quando Kim e eu nos mudamos do Havaí para a Califórnia, nós morávamos no porão de um apartamento. Às vezes, a Kim tinha apenas dois dólares para passar a sexta, o sábado e o domingo, até eu chegar em casa no domingo à noite, depois de ser pago pelo que estava fazendo na época. O número três é fazer uma lista de todas as dívidas que você tem. Ela me olha com um olhar de reprovação quando eu digo todas, porque eu tinha tantas que não queria contar para ela. Eu pagava contas aqui e ali. Eu tive que anotar todos os investidores amigos e familiares a quem eu devia dinheiro. O passo número quatro é muito importante. Para todas as pessoas que estão muito endividadas, eu gostaria de dizer que este é provavelmente o primeiro passo real para mudar a sua situação. E esse passo é contratar um contador. Houveram momentos em que eu mesmo estava tentando controlar as minhas finanças. E quando eu estou estressado, envergonhado e chateado por dever tanto dinheiro, eu não confrontava a verdade. Eu conversei com o meu pai rico e ele me perguntou se eu tinha um contador. E eu disse que não, porque era muito caro. E ele me disse, olha, os ricos têm um contador, os pobres não. Você tem que manter registros precisos. E agora que você tem uma lista de todas as suas dívidas, você vai fazer uma imagem visual dessa dívida. O que você vai fazer é desenhar um quadrante para cada dívida. E na coluna superior esquerda do quadrante, você vai colocar o credor. No lado direito, o valor total devido. No lado esquerdo, abaixo do credor, é o valor mínimo mensal que você tem que pagar todos os meses. E na frente, quanto tempo vai demorar para pagar essa dívida. Então, para cada dívida que você tem, você vai fazer isso porque assim ficará tudo muito claro. Para cada dívida, você vai montar este quadrante e você deverá circular quantos meses serão necessários para saudar. Eu e a Kim não tínhamos nada. Levamos 10 anos para passar do nada para a liberdade financeira. Ela tinha 37 anos e eu tinha 47. Esse é o poder de focar em ativo versus passivos. A maioria das pessoas está tão ocupada trabalhando por dinheiro, tão ocupada tentando pagar suas contas e tão ocupada comprando passivos. Então, meu primeiro presente para a Kim foi contar a verdade. E hoje somos financeiramente livres e isso é incrível. Todos podem fazer. É uma questão de colocar o dinheiro no lugar certo. No ano de 1973, eu fiz meu primeiro curso de investimento imobiliário e agora estou livre. Sabe, eu perdi dinheiro e recebi dinheiro de volta, mas nunca, eu nunca saí do ativo. Tem muita gente que não consegue ganhar mil dólares e a razão pela qual eles não conseguem é porque mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente eles não são capazes de ganhar mil dólares, seja qual for o caso. Atualmente, estamos na casa dos milhões de dólares, mas não teríamos chegado lá se eu não encarasse a verdade e lidasse com o problema. Então, toda vez que tínhamos um problema, éramos maiores do que ele. Para muitas pessoas com uma dívida de mil dólares, elas não vão resolver o problema até que se desenvolvam mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente para serem maiores do que a dívida. Portanto, o passo número 6 é determinar a ordem de pagamento de cada dívida e é aqui que o número circulado entrará em jogo. Você vai começar com o menor número circulado que você tem. As pessoas costumam dizer e eu quero fazer um comentário sobre isso. Não devo levar em consideração a taxa de juros da dívida? Não devo pagar a quem tem a maior taxa de juros primeiro? Não necessariamente. Para começar, você deve ver algum resultado rapidamente. Vamos pegar a menor dívida que você tem, aquela que você pode pagar mais rápido. Quando você ver que conseguiu, quando você ver que valeu a pena, você tem uma vitória. E isso vai encorajá-lo a continuar. Então, é por isso que começamos com o menor número. Como a Kim diz, não é sobre o pagamento de juros, é sobre liquidar dívidas rapidamente. Quando você olha para uma pessoa comum, ela tem um emprego, o dinheiro entra aqui, ela paga a casa e o dinheiro vai para um banco através de um financiamento. Portanto, a casa não é um ativo porque o dinheiro está voando, saindo. É um passivo. Então, a definição de passivo é sair dinheiro do seu bolso e de um ativo é entrar dinheiro no seu bolso. Então, quando eu tenho um imóvel alugado, isso coloca dinheiro no meu bolso. Se eu moro naquela casa, é um passivo porque mesmo que eu não tenha nenhuma dívida em relação ao pagamento dela, ainda tenho impostos, depreciação, reparos, manutenção, seguro e tudo isso. Quando alugo um imóvel, fiz um bom trabalho comprando-o e estruturando-o. Todo mês, ele me manda dinheiro. Eu comecei quando tinha 25 anos. Eu tinha um pequeno apartamento e colocava 25 dólares no meu bolso todo mês. Já era um começo. Isso é o que eu chamo de dívida boa. Então, hoje, minha esposa e eu possuímos 6.500 delas. Todo mês, 6.500 casas colocam dinheiro no meu bolso. E o que torna a dívida boa? O fluxo de caixa. Já imaginou ter uma das maiores empresas do mundo te pagando em dólar para você postar vídeos simples, sem aparecer e sem precisar vender nada para ninguém? Clica no link abaixo para assistir esse vídeo especial enquanto ele ainda está no ar. Nos tornamos financeiramente livres em vez de voltar a se endividar ou gastar esse dinheiro em besteira. O que fazemos é investir esse dinheiro ainda mais rápido. Nós usamos esse dinheiro para comprar mais ações de propriedades, títulos e fundos mútuos. Mas, tínhamos dinheiro para investir em uma taxa ainda maior e foi assim que nossa taxa de investimento passou de 30% para 80% hoje e agora está na casa dos milhões de dólares. Nós vivemos do nosso fluxo de caixa de nossas propriedades. Então, é realmente interessante como esse processo começa a se tornar uma bola de neve. É um efeito composto de ficar cada vez mais rico mais rápido. Esse processo de sair das dívidas foi como começamos em 1984 e eu estava muito mal. A Kim manteve um pouco de disciplina e um pouco de verdade ao processo e, bem, mantendo meus pés no chão. E em 10 anos não só estávamos sem dívidas mas também financeiramente livres. Hoje, Kim e eu temos cerca de sete carros, muitas casas. viajamos de jato particular e tudo mais. Mas, temos o fluxo de caixa de nossos investimentos pagando por isso e não nossos cartões de crédito. E não é dívida, é renda que vem para nós constantemente. A razão pela qual tantas pessoas têm problemas é que eles compram passivos primeiro e depois tentam comprar ativos. Eles continuam comprando passivos como carros, barcos e coisas assim. Nós temos um ótimo estilo de vida. Quero dizer, um estilo de vida incrível. O melhor é que não precisamos nos preocupar com dinheiro. Não temos que nos preocupar com nada porque sempre temos mais e mais dinheiro entrando porque o processo continua. É preciso disciplina e dedicação. E lembre-se disso, é um processo. Você tem que sair de onde você está para chegar onde você quer. E se você não tiver dedicação e disciplina, o processo não tem êxito. Não porque é um processo ruim, mas porque falta disciplina e dedicação. E então, você já aplicou algum dos ensinamentos de Robert Kiyosaki? Nos deixe saber aqui nos comentários. e se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.